Galerinha, eu achei um girafa titã aqui, ó Aqui, ó Olha o tamanho desse bichão aqui, galerinha Olha, pode dar uma olhada na cabeça dele Olha, olha, mano, parece um brachossauro Olha aqui, véi Eita, mano, olha Top, véi, ó Pode dar uma thumb boa aqui, galerinha Só que mais uma vez no Air of Terror, entrou, galerinha Olha o tamanho disso, mano Olha o tamanho desse bichão aqui, véi Muito grande, cara Mano, bichão, hein Bichão enorme, cara Enorme Vou sentar Mano, cara, eu não sei o que matou ele, não, mano Ou ele deve ter morrido sozinho, né Ó, eu vou comer ele Primeira vez comendo um girafa titã aqui, ó Mas ele encheu de uma vez só, véi Esse bichão aqui é bom pra nós se alimentar, véi Então vai ser nossa alimentaçãozinha Por enquanto, galerinha Eu não tô com certeza, né Por enquanto Por quê, né Porque sempre vem um dinossauro aí E começa uma confusãozinha Eu também gosto de fazer confusão, mano Bora voltar pra nossa carcaça, né Pelo que eu tô vendo, ninguém matou ela, mano Porque ela não tá com ferimento, né, galerinha Se ela tivesse morrido, né Por alguém, né Ela estaria toda ferida Mas não, galerinha Deve ter morrido de causas naturais, né De fome, sede Ou de sangramento, não, né Eu não sei Não sei mais que o dinossauro morre Acho que é só se alguém matar Se ele não comer, né Deitei... É... não Eu não acredito O girafa titã sumiu, galerinha, agora Bora tentar caçar alguma coisa agora, mano O girafa titã sumiu Mano, um Quetzal, um Quetzal 4 Olha lá, mano, Quetzal Eu peguei esse Quetzal Mano, quase que eu pego o Quetzal Vem, Quetzal Vem, Quetzal 4 O Quetzal... O Quetzal foi embora O Quetzal 4, mano Que top Não, cara Isso não dá carcaça Será que alguns... Oh, mano, que isso? Tome, seu filha da mãe Oh, boa Agora é caça Agora é pega Agora é pega Ah, mano, fica... Oh, meu Deus Ele quer me atacar também, ó Morreu Boa Batemos aqui o Quetzal 4 Vamos comer ele Boa Caçamos um Quetzal 4 Vamos aqui pra você, mano Quem mandou tentar me atacar Se ferrou Caçando Quetzal 4 O girafa titã gigantesco Que morreu, não sei porquê, mas é Morreu por fome, sede, sei lá Talvez fome, galera Porque não tem árvore nenhuma aqui pra ele comer, velho Tá bom Agora é... Bora deitar Descansar Nosso Rexzinho, né Que fez uma caçada Assim, bem fácil, né Vamos assim dizer Porque aqui ele só caiu e pronto Cara, ele simplesmente caiu Peixe... Mano Ó o piteirão Ó, ó Ó Ó Ó Ó Ó Sai, piteira Pterossauro Tá querendo me trolar É o filha da mãe Filha da mãe, cara Ó Filha da... Mano Esse dinostro aí Que ataca nos outros aí Sem motivo, né Por exemplo Esse coitinho, mano Acho que ele me atacou Porque eu quis atacar ele, né Que eu tava com fome Sumei mais um pouquinho Ó, mano Lá o piteiro voando Ó Filha da mãe Boa Acabei Agora O piteiro é o próximo O piteiro é o Próximo agora Se o piteiro é pousar Se o piteiro é dar uma vacilada Eu pego ele de boa Será que é o... Será que é o... O coitinho tenta fazer vingança, né Porque de nossa pequena Tem mais vantagem, né Que eles são mais rápidos Mais ágeis, né Então, galerinha Esse foi o vídeo E se vocês vão gostar Tchau, galerinha